TV e Rádio Web Colares aqui nas férias de julho aqui em Colares Está acontecendo o grande verão que começa a programação aqui da Prefeitura Municipal de Colares Secretaria de Cultura aqui na Praia do Maitá Aqui na Praia da Samoa Almeida, uma das mais antigas do município de Colares Igor Mendes já está se apresentando aqui no show Você pode chegar, você que está chegando com a gente vai compartilhando Aqui na Praia do Maitá o showzão com Igor Mendes já está acontecendo Já abrindo o verão e as férias de 2023 aqui em Colares Olha só, já aconteceu há pouco o show Bibino fez uma grande apresentação aqui no palco na Praia do Maitá E está acontecendo agora com Igor Mendes, pode escutar aí, olha só Eu amei te ver 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 É o showzão que está acontecendo aqui na Praia do Maitá Estamos chamando você, fazendo esse convite para você Que toda sexta-feira vai acontecer aqui na Praia do Maitá Show para você da programação da Prefeitura Municipal de Colares E lembrando que toda sexta-feira vai começar sempre às 16 horas A programação é extensiva, dia de sexta aqui na Praia do Maitá Dia de sábado vai ser no centro de Colares, lá na Rua do Carnaval Lá na Rua da Hermida em Colares E aos domingos vai ser lá no palco, lá na Praia do Rio Novo A Praia do Sonrisal, para quem não sabe Mas quero convidar você o seguinte A programação das sextas-feiras aqui na Praia do Maitá Vai começar sempre às 16 horas O Dança Colares vai estar aqui Está certo? Vai ter aeróbrica para quem quiser participar Toda sexta-feira vai acontecer aqui A partir das 16 horas Pode vir a criançada, pode vir os senhores, as senhoras, jovens Quem quiser participar Toda sexta-feira às 16 horas Vai ter aeróbrica para todo mundo Que quiser participar aqui debaixo da Salmeira Debaixo da Sama Almeira Frente a esse palco aqui Aeróbrica às 16 horas Toda sexta-feira que começa a programação Igor Mendes fazendo uma grande apresentação aí Daqui a pouco tem mais notícia para dar para você Vamos escutar um pouco mais aí de Igor Mendes Que está com vocês Vocês que estão chegando com a gente Vai compartilhando Vai juntando com os amigos, parceiros, os colegas, as suas famílias Vem para cá, vem assistir aqui O início do verão da programação Aqui da Prefeitura Municipal de Colares Secretaria de Cultura Gleice Saraiva Maria Lucimar Nossa gestora Municipal de Colares Governo do Estado Deputado Chicão E talentos Se liga no show O que está acontecendo aqui na Praia do Maitá Muitas famílias aqui presentes Aqui debaixo De uma das árvores mais antigas do nosso município A Samalmeira Vamos se ligar Vamos escutar um pouco Igor Mendes Se meus joelhos não coessem mais Diante de um ponte Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a esquiluzão A esquiluzão A esquiluzão A esquiluzão A esquiluzão Se eu me tornasse Menos famílio Curioso Curioso No mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais Corito Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície Decidi qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem final Sem final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões E a galera que está chegando com a gente, nosso amigo José Santiago, obrigado. José Santiago, vai compartilhando, é TV e Rádio Web em Colares. Compartilha, é o show, é o verão em Colares, na Praia do Maitá. TV e Rádio Web ao vivo com vocês. Nossa amiga Alessandra, um alô. O Brooklyn Pizzaria, delivery com a gente, obrigado. Nossa amiga Landa, TV e Rádio Web também, em nome de Clínica Odontológica Oral Mil, Labocenter conosco, RJ Promotora de Créditos, Prefeitura Municipal de Colares, Secretaria de Cultura, sempre com a gente, Armarinho Colares, Casa Barbosa também sempre com a gente. Restaurantes Dengo da Ilha, restaurante de Rio Novo, é a melhor, a melhor que temos também, a melhor. Picanha de Colares é no Baxabou, que agora está com vocês, junto conosco. Domingo, a domingueira continua no Baxonrizal, para você que está com a gente. Nossa amiga Lucinha, por lá, domingo, a domingueira no Baxonrizal, na Praia do Rio Novo. Sempre conosco, Lala Refrigeração, grande parceiro. Nosso amigo Juninho Beckmann, um abraço para você, do Vascão, que está voltando. Para você que está chegando conosco, nós estamos na Praia do Maitá, começando a programação do verão aqui em Colares TV e Rádio Web, levando para vocês. Gente, vai compartilhando, vamos levar Colares longe para mostrar a programação, que hoje, sexta-feira, começou a programação, essa, da Secretaria de Cultura do Município de Colares, Prefeitura Municipal de Colares, Prefeita Maria Lucimar, Governo do Estado, Deputado Chicão, Igor Mendes, se apresentando aí, TV e Rádio Web, ao vivo, onde você estiver e vai compartilhando. Clínica Notológica Labocenter. Labocenter, um abraço para você, que é cliente. Edson Succo, no melhor churrasco da noite, peço o seu. Para você que está chegando, Igor Mendes. Tivemos há pouco a apresentação de Bino. A programação está só começando do mês de julho, hein? Olha esse polvão presente aqui no show, polvão grande presente. Vamos ver a galera que está chegando aí, olha só. É só a primeira sexta-feira. Lembrando que toda sexta-feira vai acontecer aqui na Praia do Maitá. Show! Ao vivo, só para começar o final de semana. Sextas-feiras vai ser na Praia do Maitá, nesse lindo espaço aqui debaixo dessa malmeira. E o sábado vai ser no Centro de Colares. O palco já está montado lá, hein? Todo sábado vai ser no Centro de Colares. E o domingo vai ser na Praia do Rio Novo. Muito show! Realização da Prefeitura Municipal de Colares, Secretaria de Cultura, Prefeita Mariana Simar, Secretária Gleice Saraiva, Governo do Estado, Deputado Chicão, os talentos com a gente, TV e Rádio Web ao vivo. Se você está chegando conosco, vai compartilhando. A gente mandou um abraço, um alô a Kézia, Kézia Luíza, aqui, pro Fernando e família, aqui no bairro do Jangolândia. Vai compartilhando pra gente aí, Kézia. Ao Fagner, também conosco. Fagner, um abraço. Nosso grande amigão também, Eli Aldai, toda a turma, Lucilene, Lucilene com a gente também, um abraço. Igor Mendes ao vivo, pela TV e Rádio Web. Compartilha pelos seus grupos a programação da Prefeitura de Colares. Vamos escutar Igor Mendes, pela TV e Rádio Web. Agora que voltou sorrir, sorrir, sorrir. Toda a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, 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 agora que voltou, sorri, 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 sorri. Deus me woo. ouviu, Obrigado. Obrigado. Com seus amigos, sua família, vem pra cá aproveitar, showzão acontecendo agora. TV e Rádio Web aqui.